Ele pode ter dinheiro pra te oferecer uma vida de luxo Compra perfume importado, bolsa da Chanel, viajar pelo mundo Te chamar pra sair, te levar pra Europa Ele tenta te comprar, mas seu coração não aceita proposta Ela prefer tá no espetim, ela prefer tá no espetim Pra sangu forra, comigo agarradim Ela prefer tá no espetim, ela prefer tá no espetim Ele tem dinheiro, mas ela gosta de mim Ela prefer tá no espetim, ela prefer tá no espetim Graçando flor, comigo agarradinho Ela prefera estar no espetinho Ela prefera estar no espetinho Ele tem dinheiro, mas ela gosta de mim Ela prefera estar no espetinho Ele até tenta, mas o pensamento dela tá na luz em Coreia Ele pode ter dinheiro pra te oferecer Uma vida de luxo Compra perfume, portar água, bolsa da Chanel Viajar pelo mundo Te chamar pra sair Te levar pra Europa Ele tenta te comprar Mas seu coração não aceita a proposta Ela prefera estar no espetinho Ela prefera estar no espetinho Graçando flor, comigo agarradinho Ela prefera estar no espetinho Ela prefera estar no espetinho Ele tem dinheiro, mas ela gosta de mim Ela prefera estar no espetinho Graçando forró, comigo agarradinho Ela prefera estar no espetinho Ela prefera estar no espetinho Ele tem dinheiro, mas ela gosta de mim Ela prefera estar no espetinho 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 Obrigado.